Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar, hoje 16 de novembro de 2014. No programa de hoje você vai conferir o pôquer piauiense, vai muito bem, obrigado, e também vai a São Paulo disputar o Campeonato Brasileiro. Teremos como destaques hoje aqui no programa, Jogos Escolares Brasileiro, Jogos da Juventude, o Piauí conquistou tudo, que foi de medalha de ouro, prato e bronze, conquistou um acesso para a segunda divisão do Campeonato de Vôlei, e vamos falar também do futebol piauiense, o comercial que está se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Juniores, e aqui, olha, eu tenho em minhas mãos a lista dos 12 jogadores que irão vertir a camisa do River na Copa do Nordeste. Em nossos estúdios, os nossos convidados especiais, Jânio Rezende, vai comentar tudo sobre o esporte piauiense, Gilmar Silva, e a oficial dos Jogos da Juventude, Marinês Medrado, pela primeira vez no nosso programa. Bom dia, obrigado por estar passando o nosso programa hoje, tá bom? Pois é, bom dia nosso piauiense, bom dia nossos atletas, nossos técnicos do esporte piauiense em geral. Beleza, então, tudo isso e muito mais. A gente já está começando agora o Esporte 10. Olá, tudo bem? Começando o Esporte 10 de hoje, tratando de pôquer. O pôquer piauiense foi sucesso no Campeonato Piauiense de 2014. Mais de mil atletas participaram do torneio. A quarta etapa do Campeonato Piauiense de Pôquer fechou a temporada de 2014 com chave de ouro. Foram quatro etapas e, nessa última, sairá o campeão piauiense. Isso é um dos torneios mais difíceis que existe hoje a nível de Norte e Nordeste. É igual o BSOP. O BSOP nunca teve um bicampeão, certo? Então, o BSOP ainda não tem um bicampeão, apesar de estar engatilhando, certo? A gente tivemos, estamos na quarta etapa e, nessa quarta etapa, nunca tivemos um campeão que ganhou uma, ganhou duas, certo? Então, mostra a disputa e o nível que o Piauí está. O povo, a cada dia, querendo crescer mais e aprendendo o jogo mesmo e se dedicando mesmo. E o grande campeão vai representar o nosso estado, né? No BSOP Million, o maior torneio da América e um dos maiores do Brasil agora. Para o campeonato, as premiações foram variadas de 15k a 50k para a grande final do piauiense, o que dá uma empolgação a mais aos competidores. Trouxe uma equipe do time da Jockey para representar o Piauí aqui no campeonato piauiense de Pôquer. Dá para dizer assim? São três dias que requer muita concentração da equipe? Isso. E estão todo mundo preparado aqui para representar a Jockey Pork Club. A gente já vem se preparando há uns dias, há uns meses, já tem toda aquela preparação psicológica, né? Preparação física, que a gente passa mais de sete horas jogando. Como vem de Brasília, que já tem um range muito bom de casas de jogos e tudo, tudo tranquilamente. E lá a gente enfrenta aqueles 200 mil garantidos, 300, 100. E aqui no Piauí, eu estou gostando quando eu vim para cá, porque aqui está crescendo. Começou em 15, foi subindo, foi subindo. Hoje em dia a gente já está nos 50, né? Alonso de Almeida de Tocantins e diretor de eventos em todo o Brasil. E para ele, o Pouquer do Piauí superou todas as expectativas. Estou extremamente impressionado. Eu cheguei aqui, a estrutura está muito boa, a organização está muito boa. Então, eu já organizei muito torneio Brasil afora e o PISOP é um dos melhores da região. Não tem, sem dúvida, o ramo nacional é um dos melhores. Eu não tenho dúvida disso. Nossos atletas estão preparados, estão se especializando, estudando, para que cheguem em São Paulo e façam um bom torneio. O desafio desses jogadores é correr atrás da premiação de 50K e o título de campeão piauiense. Então, eu me torço aí para conseguir fazer a final e levar. Essa é uma boa premiação para a final de ano? Com certeza, né? Vamos lá. Premiação de 5 milhões garantido, de reais. Mas, na realidade, o campeão do circuito é que vai para lá. Tem a pontuação, né? Não necessariamente quem ganhar hoje vai para lá. A gente torce que der tudo certo. E deu tudo certo. Quem vai disputar o Campeonato Brasileiro e concorrer a 5 milhões é um piauiense. A final aconteceu no último domingo e, olha, foi concorrido. Tudo pronto para a grande final do Campeonato Piauiense de Pôquer. Com a mesa pronta, foi a vez dos competidores serem anunciados. E do lado de fora, o incentivo dos amantes do pôquer. O campeonato reuniu mais de mil competidores, superando todas as expectativas. Até mesmo para a única mulher da competição. Foi espetacular. Ultrapassou realmente todas as expectativas. Convido, convogo todas as mulheres piauienses a ingressarem a turmas de gente bacana, as pessoas do bem. O esporte da mente, o melhor esporte da mente. Você vê aí que essa etapa agora teve muita gente do Maranhão, do Ceará. Então, assim, é uma das etapas principais do Piauí. E vamos cada vez mais crescer. Nossa atleta em São Paulo será o Alex Carfinfa, que representará o Piauí no BSP Million em São Paulo. Vale lembrar que a premiação máxima foi de 50k, mas ela chegou a ser ultrapassada a 60k. Por quê? Porque houve mais entradas, mais inscrições do que o previsto. Então, nossa premiação total foi de 60 mil reais. E eu convido a você que está aí em casa, vir buscar informações sobre esse jogo, que vale a pena, viu? De parabéns ao Campeonato Piauense de Pôquer, parabéns aos organizadores. E claro, o ano de 2015 promete o Campeonato Piauense para a próxima temporada. Saindo das mesas de pôquer para a adrenalina. Desde ontem que está acontecendo nas trilhas do Maranhão, o Rally do Pirão. Sabe o que é o Rally do Pirão? Piauí, Maranhão. E quem está organizando é o Rally de Cordão. O sábado e o domingo será de muita adrenalina nas trilhas maranhenses, tudo por conta do Enduro do Pirão. Nós vamos ter 375 quilômetros de percurso, com quase 8 horas de prova. As características principais do terreno são muita estradinha de terra, algumas trilhas de cascalho e areia e poucas veredas. A gente sai de Codó com destino a Timó. Timó, eu digo Terezina. E a prova vai ter só 235 quilômetros, com 6 horas e 42 minutos de prova. E a festa de premiação será no restaurante aqui em Terezina, na Zona Leste, a partir das 19h30. Erlich Cordão, organizador do evento, dá mais detalhes sobre a modalidade e o número de competidores dentro do Rally. Esse evento também tem uma característica que vai valer pelos campeonatos maranhense e piauiense de Enduro e Rally de regularidade. Com umas 57 motos, uns 16 carros, uns 17 quadriciclos, 5 UTVs, pilotos do Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Rally do Pirão terá a mesma organização do Pior Será, ou seja, o evento tem qualidade. Dois carros médicos resgate, um UTI móvel com médico e dois socorristas acompanhando a prova pelo assolto, nas principais localidades para onde nós vamos passar. A prova tem seguro de responsabilidade civil contra terceiros, a prova tem seguro de acidentes pessoais para todos os participantes, inclusive a imprensa, a organização, todos os convidados. Todo mundo que se dê respeito à parte de segurança do evento. Para 2015, o Pior Será está tudo pronto? O Pior Será, tecnicamente, já está pronto. Nós vamos fazer a conferência dela agora entre o dia 19 e dia 27, a parte de moto. Entre o dia 7 e o dia 12 de dezembro, vai ser conferida a parte de carros e a prova de bicicletas. E para o Pior Será, o recorde está sendo batido assim assustadoramente. Olha aí, ó, Elis Cordão, incansável. Jânio, bom dia. Mais ou menos você está presente aqui no nosso programa. Elis Cordão sempre movimentando os ralis, os enduros. Não para. Bom dia, Cisne. Bom dia, Jumar. Quero dar aqui um bom dia todo especial à nossa amiga, Marinês Medrado, que recentemente chegando aí de João Pessoa com excelentes notícias para o nosso desporto escolar, Cisne. Parabéns. O Elis Cordão, Cisne, a gente não tem mais nem o que elogiar. É verdade. É realmente um profissional de mão cheia. Eu acho que o Elis faz, ou será pior, ou pior será. Hoje já atinge até Portugal, já não é mais nem Piauí, Brasil. É internacional, é verdade. É internacional. Essa competição agora, o Pirão, né? Isso. Eu pensei que você ia vir com a Galinha Caipira, um Pirão. Pois é, eu até perguntei para ele, né? É, o Pirão de Parida, né? E hoje, domingo, cai bem, né? Cai bem. Ele disse, olha, Cisne, realmente pode ser Pirão de Parida, porque são as três maranhenses, mas os gringos não vão entender. Exatamente. Então ficou mais fácil, Piauí e Maranhão. É, e essas imagens aí refletem e mostram o que é realmente Piauí e o que é Maranhão, né? Essa geografia espetacular para esse tipo de esporte, o enduro, né? E todas as suas modalidades ali, o que diz o quadriciclo, as motos, carros. Eu acho que só falta o Elis de Cordão agora implementar o truque, né? Porque é os caminhões. É verdade. Pelo jeito que... Não deu ideia, não. É, olha, vai voar, vai voar. Então, parabéns ao Elis. Ele é muito compromissado com o que faz. É verdade. Ele é muito interessante, ele gosta, ele faz porque gosta. Faz porque gosta. É como você disse, Cisne. Ele está transpirando o prazer quando ele está falando. Ele está falando uma coisa que nos apaixona de qualquer forma, né? Ele sabe mexer a mídia, ele sabe, ele sabe falar do evento que ele está organizando, ele sabe organizar o evento. A prova maior que o pior será e depois o será pior passou a ser uma prova a nível internacional. E tem uma palavra que ela é mágica. Profissionalismo. A logística é muito grande, viu? Isso. Fantástica mesmo, viu, Cisne? É verdade. Gilmar, você já observou aí, viu a entrevista do Alisson Cordão, o que mais te chama a atenção quando você vê que o Enduro do Piauí, o Rally do Piauiense, está ganhando status a nível internacional. Muito forte, né? Inclusive... Bom dia, né, Gilmar? Bom dia. Bom dia, Cisne. Bom dia ao Jânio, né? Marinês Medorado também. Olha, ele é tudo, né? Nesse esporte aí, viu, Cisne? E tanto a mídia local, que dá realmente um ênfase muito forte, e a mídia nacional também, pelo trabalho que ele faz, desenvolveu há muito tempo, né? No esporte que é a cara dele, né? Não dá pra falar nesse esporte aí, pior será, será pior sem ele. Então eu acho que é mais uma prova importante agora que vai estar surgindo no calendário, né? Que é o... Esse que você citou agora há pouco... O Pirão? É, o Rally do Pirão, né? O Rally do Pirão. Enfim, que também não conhecia, né? Mas já é um sucesso. Já é um sucesso. E eu conversando com ele, no decorrer dessa entrevista, Marinês, ele chegou a frisar o seguinte, são três trilhas diferentes. A do Maranhão, a do Piauí e a do Ceará. Maranhão, muita água. Piauí, aquela marca do sertão. E o Ceará, o seco. Então são três trilhas, como eu disse, saborosas. Saborosas, né? Nem creio o que você disse. É porque quando a pessoa é compromissada, ele procura a diversidade. Procurar ver a explanação maior até onde ele chegava, né? Deu segmento do prazer. Então ele procurou as três fases. Água, o cerrado e a poeira, que é o seco. Isso. Agora dá para observar que é um esporte caro. Um esporte em que ele conseguiu trazer empresas nacionais e internacionais para apoiar a competição. O pior será, eu não vou lhe citar será pior, vou citar o pior será, que é o nosso, que é do Piauí para o Ceará. É a competência, é a organização, é o planejamento que realmente está em alta com o Hélice Cordão? Tranquilamente. A competência, capacidade, o profissionalismo. E isso é o mais importante, o profissionalismo. Se você focar, focar, aquilo ali, você vai ter todo o respaldo e a credibilidade. Quando você tem no seu segmento o seu profissionalismo e desse profissionalismo a credibilidade, você vai ter tudo nas mãos. Claro que nós precisamos de grandes empresas. Como ele buscou a nível, hoje, não só nacional como internacional, ele tem N as empresas importantes patrocinando este segmento que são os ralis. É verdade. E além das grandes empresas, grandes empresas de comunicação também que levam o evento para todo o mundo. Olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, o nosso assunto, os jogos escolares da juventude e os jogos universitários. Não sai daí, eu volto já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho